E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite moçada Chegou aí a parceria do Fortnite com a Metallica, tá? E já tem itens grátis que você pode adquirir E você pode comprar um mini pass pra você ganhar recompensas paga e também como eu falei, grátis que tem esse mini pass Eu vou mostrar pra vocês onde vocês vão pra comprar isso, primeiramente quero pedir o apoio na loja de itens Se você for comprar, vem aqui e põe a tag CoyotesP, você vai estar me ajudando bastante, pode ver que a minha sumiu Então, tag CoyotesP aí, sempre que você for comprar algum item, você tá ajudando muito o canal Quero agradecer, todo mundo faz isso por mim e que Deus abençoe todos vocês, beleza? Tá aqui também na loja de itens, tá? Tá o pacotão com 15 itens, se você quiser comprar aí, tá por 3.400 V-Bucks Você que gosta aí da Metallica e já tá disponível depois da atualização Pra você ver o mini pass, você vai ter que clicar aqui e vamos ter que ir na área de palco, tá? Deixa eu ver se eu encontro ela aqui pra vocês, deixa eu voltar Pra gente, aqui ó, você vai ter que ir aqui, ó, festival, tá? Festival de batalha do palco de batalha do festival, me desculpa, você vai selecionar E aqui em cima vai encontrar o passe, tá? E esse passe é igual os outros passes que entram nessa temporada, você tem que catar recompensas, tá? Você precisa fazer as tarefas, é só você clicar aqui nas tarefas que você faz aí no palco, tá? Você faz as tarefas aí, tem aqui todas as tarefas Cada tarefa dessa você vai ganhando aí, ó, essa daqui você ganha XP Essas daqui você ganha essa recompensa aqui, tá? Você juntando ela, é que nem essa daqui, ó, também, você vai trocar pelo passe Pode ver que aqui em cima, cada recompensa aqui é 1.000, essa daqui é 2.000, 3.000 Então é dessa forma que você vai conseguir, a parte de baixo é paga, tá? Você ganha essa skin bem show de bola aí, você conseguindo todas as tarefas Mas tem algumas recompensas grátis aqui que você pode ganhar aí, só fazendo as tarefas Então não precisa comprar o passe, mas se você quiser comprar o passe, é só você clicar aqui em aprimorar Ele tá por 1.800 V-Bucks, tá? É um pouquinho salgado, mas se você curte aí e quiser comprar Põe minha tag aí que você vai estar me ajudando bastante Então é dessa forma que você vai desbloquear os itens Eu não sei muito bem que eu não jogo muito aqui no palco de batalha Mas se você já joga, você já tem noção de como fazer essas tarefas aqui E ganhar as recompensas aí pra você poder desbloquear os itens Aqui tem mais itens também, tá? Que você desbloqueou Então entrou esses dois conjuntos de tarefas aqui que você pode fazer E tem as outras tarefas que fica aí, eu acho que sempre, né? É você fazendo, você ganha essas notas que você já troca aí para o passe, beleza? E daqui a pouquinho eu vou trazer pra vocês as tarefas Deixa eu clicar aqui em jogar Vamos voltar aqui, vamos voltar para o Battle Royale, né? Battle Royale, eu falo tudo errado Aqui tem as tarefas que liberou hoje também, tá? A tarefa do Metallica Aqui eu vou trazer um vídeo pra vocês explicando como fazer elas São bem simples, mas se você aí tem alguma dificuldade de fazer Você vai poder aí ver o vídeo depois e fazê-la E você vai completando esse item aqui do Metallica, tá? E você vai ganhar aqui esse item, acho que ganha um gesto E também aqui uma tela de carregamento Além dos outros itens, ó, espreita e outros itens que vão liberar E daqui 20 horas vai liberar mais desafio Aí eu vou trazer pra vocês Então esse é o vídeo, vim comentar com vocês Já tem um mini passe aí Se você for comprar, não esqueça de pôr a minha tag aí Isso ajuda muito E um forte abraço e fica com Deus Tchau, tchau, tchau!